Independence Day, amanhã no Cinema Especial. Mulher. Quer dizer que você tem tido muitos parceiros. Não lembro nem o nome do último cara que eu transeio. Marta, tentando ajudar uma jovem super rebelde. Você tem consciência do perigo que você corre. Esse irmão não. Já não chega minha mãe encheu na minha cabeça? E Cris e João Pedro se rendem à paixão. Eu não posso beijar você. Achei que você não ia perguntar isso, menina. Hoje, depois de Caceta e Planeta, episódio inédito de Mulher. O povo está desempregado, o povo está na rua. A economia está em queda, tudo desemprego. Desde 93, só viveram de biscate. Entraram em nosso país, nesses últimos dois anos, 4.241 estrangeiros para serem gerentes de empresas. 4.565 técnicos, engenheiros, arquitetos. E 2.015 estrangeiros para serem diretores de empresas. Vem trabalhar nas estatais vendidas para ganhar 10, 12, 15, 20, 50 mil e até mais. Ganhando em dólares para o povo brasileiro pagar. E tirar as oportunidades, o futuro, não só dos que estão trabalhando, mas dos nossos filhos. Olá, meus amigos de Santa Catarina. Estamos aqui com os ganhadores da Casa Feliz da semana passada. E eles estão aqui, quero apresentá-los a vocês de toda Santa Catarina. Vou começar conversando aqui com a Terezinha de Souza, que é de Porto Belo. Terezinha, você pagou em uma semana e ganhou na outra semana? Isso, exatamente. Você pagou na terça-feira? E na sexta da outra semana ganhei. Veja como é importante você acreditar na Casa Feliz. Ela foi e pagou na terça-feira, na sexta-feira você ganhou o quê? Ganhou um palio e um celular. A Terezinha de Souza de Porto Belo ganhou um palio zero quilômetro da Casa Feliz e o telefone celular. E aqui de Laguna está o seu José Origi Romualdo. O que você resolveu participar da premiação Casa Feliz? Foi um colega meu de trabalho que me incentivou a pagar esse caneta. O que ele falou para você? Ele pagava, já deu do começo, né? Então ele falou para mim, paga que tu vai acertar alguma coisa. O José Origi Romualdo de Laguna ganhou um gol zero quilômetro e um telefone celular. Estou aqui com a Dona Odília Rosa Schubert de Joinville. O que a senhora resolveu participar da promoção da Casa Feliz? Porque eu queria ganhar um carro. Dona Odília, o que a senhora ganhou da Casa Feliz? Ganhei um Corsa e um celular. Dona Odília Rosa Schubert de Joinville ganhou um Corsa zero quilômetro e um telefone celular. E aqui eu tenho Adelso de Souza e Armazém. Adelso, por que você resolveu participar da Casa Feliz? Porque eu sempre comprava essas coisas de rifa, essas coisas que tinha fé de ganhar, né? Aí surgiu a Casa Feliz, paguei e tinha certeza que eu ganhava e que eu sou a Deus e ganhei. Qual é a emoção de ganhar um prêmio da Casa Feliz? A emoção é muito grande, né? Como eu jogar futebol, é a mesma coisa que marcar um gol. Então o seu gol foi um gol de placa? Bota a placa nisso. O que você ganhou da Casa Feliz? Ganhei uma carta de crédito de valor de 30 mil reais. O Adelso de Souza de Armazém ganhou uma carta de crédito no valor de 30 mil reais. Além do prêmio de 30 mil reais, você tem direito ainda a fazer uma doação e um cheque do valor de 5 mil reais para uma entidade beneficente. Qual a entidade que você escolheu? A Pai de Armazém. O que você resolveu dar para a Pai? A gente não tinha vontade de ajudar, né? Daí não tinha como, né? E graças a Casa Feliz, veio o prêmio. E vou doer a Pai. E espero também que você faça um bom aproveito, porque foi dado de coração. Ok, meus amigos de Santa Catarina. Vocês conheceram aí os ganhadores da Casa Feliz da semana que passou. Na próxima semana, quem sabe você vai estar aqui como ganhador da Casa Feliz. Boa sorte e até lá.